A dica de hoje é sobre distribuição de arco Muitas vezes quando estamos tocando alguma melodia Nós sentimos que a melodia puxa nosso arco pra ponta ou pro talão Ela exige um certo cuidado com a sua distribuição de arco Vou dar um exemplo aqui O que acabou de acontecer? A minha má distribuição de arco fez com que eu acentuasse notas estranhas na melodia Notas que não deveriam ser acentuadas na acentuação métrica do compasso Nesse caso, se eu começar com o arco aqui no meio ou na ponta Eu naturalmente vou acentuar as notas curtas, as notas fracas da métrica E a nota longa eu não vou ter espaço pra ela Se eu começar a próxima frase aqui na ponta, vai acontecer a mesma coisa Então na acentuação métrica, o que eu fiz está errado Se eu começar com o arco aqui no talão E não gastar arco demais nas notas curtas A minha acentuação métrica vai ficar mais correta dentro do compasso E dessa forma eu não acentuo notas estranhas na melodia Essa mesma estratégia pode ser usada em qualquer melodia Porque cada melodia vai exigir a sua própria distribuição de arco Pra poder dar certo Se você gostou da dica, curte o vídeo, se inscreve no canal E a gente mola a experimentar comigo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau